Sabe aquela expressão popular, ser dono do próprio nariz? Pois é, virou o sonho de consumo de muitos brasileiros. É mais quem quer abrir a própria empresa. Em estudo recente, o Instituto Data Popular revela que 38,5 milhões de brasileiros têm a intenção de ser empreendedor. A região norte é a que concentra o maior percentual de pessoas com vontade de empreender, 55%, seguida da região nordeste, com 33%. No Maranhão, mais de 11 mil empresas já abriram as portas este ano, segundo o SEBRAE. A gente vem percebendo isso, esse crescimento da empresa. Hoje, dentro do estado, nós já temos 11.500 empresas abertas de todos os portes. Dentro desse porte, nós temos pelo menos 3,1 mil e 100 empresas, de micro e pequenas empresas e 7,1 mil empreendedores individuais. João já passou por essa etapa e montou uma empresa de geração de energia sustentável, a Enova. Aliou conhecimento na área à vontade de empreender. Quando você conta com a assessoria correta, com os parceiros certos, o processo não é traumático. É um processo bastante simples até registrar a empresa. A parte mais difícil não está na burocracia. Está em você se definir como empresa. O que a tua empresa tem de diferencial, o que ela vai agregar. Já com dois anos, a empresa aposta na diversificação dos serviços e na inovação para se manter no mercado. O principal produto é a instalação dessas placas, que captam a luz solar e transformam em energia elétrica. A empresa adapta o sistema onde for mais viável. Tem placa instalada no telhado da casa, como neste caso. Além disso, tem a possibilidade de instalar no solo as placas. E uma outra possibilidade, vejam só, é instalar as placas no estacionamento dos carros. Um processo de constante aprendizado que não pode parar, mesmo depois que as portas da empresa são abertas. Hoje o empreendedor que abre o seu negócio, o empreendedor ainda por necessidade. Eu tenho uma necessidade, eu saí do meu emprego, eu vou abrir um negócio. Não, às vezes, o empreendedor por oportunidade. Então, o que acontece, esse empreendedor por necessidade, ele deve buscar toda a qualificação necessária para abrir esse negócio.